Antes de mais nada, bom dia, eu espero que estejam todos bem. Estão todos bem? Glória a Deus, quatro pessoas estão bem, eu vou orar que os demais... Quatro pessoas estão bem, espero que os demais se recuperem logo, não é? Mas enfim, durante 15 anos dei aula na universidade, em duas universidades importantes, mas o digital me tirou da universidade. Continuo dando aula, mas agora de maneira diferente, dou aula no digital, dou aula em palestras. Depois de um certo tempo, a gente começa a pivotar um pouco a carreira, se adaptar a essas mudanças, se adaptar às inovações. O tema parece estranho, complexidade e organizações, mas vocês vão ver que é bem simples de entender. O que nós vamos falar, na verdade, é sobre protagonismo, sobre inovação, mas sob o guarda-chuva do pensamento complexo. Que é, embora o nome cause um certo espanto, uma linha de pesquisa que tem ganhado muita popularidade pelos resultados que tem trazido. E tem uma afinidade muito grande com o humanismo, que é uma nova abordagem que você entende a organização como um ser vivo. Organizações, para nós aqui, vamos entender empresa. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que é complexo e o que é que é complicado. Fazer essa diferença entre o que é complexo e o que é complicado. Para a gente entrar mesmo dentro do ponto central de tudo aquilo que a gente vai conversar. Então, eu perguntaria, a Challenger, não sei quantos aqui conhecem a Challenger, eu lembro da história da Challenger, mas era um ônibus espacial, logo depois se encerrou a era dos ônibus espaciais, porque a Challenger simplesmente explodiu matando todos os seus tripulantes na decolagem. É uma coisa muito, muito trágica. Mas aí eu pergunto, a Challenger é um sistema complicado ou complexo? Complexo, eu vi mais complexo do que complicado. A gente vai tentar melhorar esse conceito para que vocês possam responder sem a minha interferência. essencialmente, um sistema complicado é aquele que você desmonta e monta novamente e ele mantém o mesmo comportamento típico. Ele tem um comportamento que é previsível. Você lida o liquidificador e ele tem um comportamento previsível. Se você quer mais velocidade, você aperta naquele outro botão lá, mais adiante, e ele tem um comportamento previsível, vai aumentar a velocidade. Então, muitos desses sistemas que nós utilizamos, de tecnologia, de tudo na nossa casa, eles têm um comportamento previsível. Em um sistema complexo, uma das particularidades é a imprevisibilidade. Você tem um comportamento que gera expectativa, mas é imprevisível. Você não sabe se vai chegar àquele resultado específico que você está querendo. Então, isso seria um sistema complexo. E aí eu pergunto de novo, a Challenger é um sistema complexo ou um sistema complicado? Vamos pensar assim, você desmonta a Challenger, consegue? Ou não, os engenheiros que produziram a Challenger, conseguem desmontar? Ou um ônibus espacial qualquer? A Challenger explodiu, né? E montar de novo? E fazer ela funcionar de novo? Hã? Bom, mas cada peça da Challenger não foi produzida numa fábrica? Cada parafuso, cada pecinha, o menor que seja, não foi produzida? Não foi montada? Quem montou? Será que não sabe desmontar e montar de novo? Será que não é isso que os mecânicos fazem? Você pega um sistema, um compressor que está lá funcionando, ele parou de funcionar e não está com aquele comportamento que é esperado dele, um comportamento que é típico, próprio daquele tipo de compressor, e quem faz a manutenção, que conhece bem, o que é que ele faz? Ele desmonta, vê o que não está funcionando, substitui qual é a peça quebrada, monta novamente e ele funciona, não é assim? Sistema complicado. Por que é complicado? Eu não faço. Eu sou bom de bater papo, de consertar compressor, não. Então, existe uma característica que é muito própria do sistema complicado. Você desmonta e monta e ele tem um comportamento típico. Um sistema complexo? Não. Nós vamos já definir o que é um sistema complexo. Quem conhece o pando? Alguém sabe o que é o pando? O pando é o maior organismo vivo no planeta Terra. Aí você olha e diz assim, pô, mas não é uma floresta? Não, não é uma floresta. Parece uma floresta. Mas ele é um organismo só. Quem aqui é do Rio Grande do Norte? Eu ouvi alguém falar que era do Rio Grande do Norte. É? O maior cajueiro do mundo está lá, não é? O maior cajueiro do mundo? Não? Quem é do Rio Grande do Norte não sabe que o maior cajueiro do mundo está lá. Bom, mas é um organismo só. Parecem vários cajueiros, mas é um só. Por quê? Porque entra na Terra e sai, entra na Terra e sai. O pando é a mesma coisa. Se você pegar cada tronco de árvore desse, cada folhinha e for examinar o DNA, é de um organismo só. É de um mesmo organismo. Esse é o maior organismo do planeta Terra. Aí eu pergunto, é um sistema complexo ou complicado? Você consegue desmontar o pando e montar de novo? E ele ter o mesmo comportamento que antes? Não, né? Ele vai se adaptando. Então aí a gente já tem um primeiro insight sobre o que é que é complexo e o que é que é complicado. O complexo se organiza, se auto-organiza. Ele tem mecanismos de defesa para os agressores externos. O que é complicado não. Então, você imagina uma máquina, um compressor. E eu coloco ele lá no sol, encostado, ele deu defeito e eu deixei lá. E a ação do sol, a ação da temperatura, a ação dos anos, o que acontece com ele? Se desgasta, né? Uma hora ele está todo... Se for perto da praia, vai dar o ferrugem e tudo mais. Não é isso? Ele reage a essa agressão por tempo? Não, ele não se auto-organiza. Mas qualquer um de nós aqui, qualquer organismo vivo, se auto-organiza para se adaptar àquela agressão, certo? A gente não conhece a pessoa pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. Então, o que ela faz é como ela responde às circunstâncias com as quais ela interage. Não é assim? As nossas respostas às circunstâncias dizem muito a nosso respeito. Por quê? Porque é que todo mundo aqui reage diferente a diferentes circunstâncias. Porque nós somos sistemas complexos. Então, nós reagimos de maneira diferente, nos organizamos internamente de maneira diferente. E é por isso que as respostas que nós damos à vida são diferentes. Então, é nessa linha que a gente vai avançar. Aí eu pergunto, complexo ou complicado? Imagine que isso aqui é um ser humano. Aqui a foto é do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, não sei se você conhece, mas foi o primeiro sujeito que pensou num ser humano inserido dentro do cosmos, dentro do meio ambiente. E é engraçado que, quando a gente fala em meio ambiente, se eu perguntar, não me responda não. Mas pense aí você agora em meio ambiente. Pensou? Você estava lá? A gente não se coloca, né? Como se nós fôssemos parte desse meio. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu pensei numa lagoa. Mas eu não estava lá na lagoa, eu estava na lagoa sozinha, né? Quer dizer, eu não me vi lá. A gente, muitas vezes, não consegue se imaginar inseridos dentro do ambiente, muitas vezes, que a gente está, que a gente trabalha numa família, em casa. Isso tudo é meio ambiente também, né? Mas o Da Vinci, lá, pensou nisso. E o homem vitroviando é exatamente o homem inserido dentro do cosmos, dentro de um ambiente físico e de um ambiente metafísico, né? Um ambiente sutil. Para aqueles que, como eu, são cristãos, acreditam que existe um plano sutil, uma espiritualidade, que o mundo não é caos, ele é cósmico, existe uma ordem no mundo, né? Então, Da Vinci pensou nisso. Aí eu pergunto, ser humano, complexo ou complicado? Complexo. Se auto-organiza para dar respostas à vida. As adversidades acontecem e a gente usa os motores internos, os recursos que nós temos internos, para dar respostas. Por que tem pessoas que não dão boas respostas à vida, às circunstâncias da vida? Não tem os recursos apropriados para aquilo? E aí acaba não dando respostas que são adequadas. A vida que vai nos colocando nas situações onde nós temos mais necessidade de experiência, para que ali a gente apare as nossas arestas e vá construindo recursos internos para dar resposta àquela situação que vai acontecer de novo. É assim que funciona um sistema complexo. E aí eu pergunto, esse aqui é um sistema complexo ou complicado? Agora eu peguei todo mundo na virada. Sistema complexo. A empresa é um sistema complexo. É, aqui, ó. É porque tem umas máquinas aqui, né? Tem um pessoal... Empresa. A empresa é um sistema complexo, ela é um organismo vivo. Você tem uma certa expectativa do comportamento que ela vai ter em função dos recursos e da organização dos recursos internos, mas você não pode atestar com toda certeza que ela terá aquele comportamento sempre, porque não é previsível sempre. Existe um fator aí que tem origem na complexidade, que é a imprevisibilidade. Então, às vezes, você está aqui na zona de conforto, estamos agora há pouco falando aqui da Kodak, da IBM e de quantas outras empresas mais aí que foram varridas do mercado porque simplesmente não se adaptaram a tempo. Não tinham recursos internos suficientes para dar respostas adequadas. A mudança, a Kodak foi uma. A Fungi continuou, era menor do que a Kodak. Adaptou-se, passou a fazer filme para a área de saúde, a área médica. E está aí, até hoje, a Kodak foi varrida. Não conseguiu dar respostas a esses desafios, porque um sistema complexo, ele tem essa característica de poder se adaptar, mas é preciso que você tenha recursos para dar respostas rápidas. Se não tiver, fica como um sistema complicado, sofrendo a ação do tempo, do sol, do desgaste, não reage e some. Então, o que é que a gente pode dizer? Que um sistema complexo, que um organismo complexo, ele é um todo cujo comportamento típico não pode ser observado nas partes isoladamente. Isso significa dizer que todos nós aqui, juntos, nós somos uma coisa. Isoladamente, nós somos outra. Faz sentido? Então, essa é a definição, não é? Um todo complexo, cujo comportamento típico, que é exclusivo do todo, não pode ser observado nas partes isoladamente. Quanto melhor for a qualidade dessas interações entre todos que fazem parte do time, melhor será o resultado, porque se essa interação for falha, compromete todo o resultado. Considerando que as pessoas precisam ser levadas em consideração, não como meios, mas como um fim em si mesmas. Porque são elas que fazem a empresa. A empresa é uma só e não tem nenhuma parte mais importante do que a outra. A natureza agrega para potencializar. Vou repetir. A natureza agrega para potencializar. Se você pegar uma célula, dentro dela tem uma série de outras coisinhas, complexos de Golgi, né? Quem é bom de memória aí, vamos lá na biologia buscar. O que tem dentro da célula? Mitocôndrias, membrana plasmática. E a combinação disso gera uma célula. Mas as células, quando se agrupam, elas formam um tecido. O tecido, quando se agrupa, ele forma um órgão. O órgão, quando se agrupa, forma um ser humano. E o ser humano consegue pintar uma obra de arte. Desmontar, desmontar o compressor, liderar. Esse componente, ele está lá na célula também. Porque sem células, você não teria o ser humano, concorda? A célula, mas a célula sozinha, ela não consegue consertar o compressor. Ela precisa de todo esse arranjo para gerar um ser humano e o ser humano ir lá e fazer isso. Faz sentido? A minha pergunta agora é o seguinte. E o ser humano, quando se agrega, quando você junta, ele sempre vai potencializar? Em complexidade, a gente diz que nem sempre um mais um é igual a dois. Você quer ver só uma coisa? Tem, às vezes, uma pessoa que está fazendo um trabalho e ela faz em X tempo. Aí você contrata outra pessoa para ajudar. Eles fazem na metade do tempo, os dois juntos. Ou seja, um mais um vira meio. Ou nunca aconteceu isso? Vocês nunca presenciaram isso? Em nenhuma das vivências que vocês tiveram? Você bota três pessoas para fazer o trabalho. Não sai de jeito nenhum. Aí você tira duas, deixa um sozinho para fazer e ele faz tudo. Só. Por quê? Porque existe um inconveniente quando a gente fala em agregar, em unir seres humanos. Convivência. Os valores são diferentes. As virtudes são diferentes. Os sentimentos em relação às coisas são diferentes. Os recursos internos são diferentes. É possível harmonizar essa convivência? É sim. Se você tem naquele grupo pessoas que têm os mesmos valores, virtudes, a mesma visão, a mesma missão. E qualquer um que entrar ali com sentimentos egoístas já não vai dar certo. Porque não está tendo a visão do todo. Aí mais uma dica aqui sobre como que esse pensamento complexo gera resultados. Cada membro tem que ter a visão do processo todo. se não cai na mecanicidade. Quem assistiu aqui em tempos modernos? Charlie Chaplin lá. Só apertando o parafuso. Faz ideia do que é... Aí é engraçado porque quando ele termina o final do expediente, ele vai para casa e vai assim, né? Continua. Não consegue nem parar. Movimento repetitivo demais. Mecanicidade. Não faz a menor ideia de qual foi o parafuso e apertou em que e pra quê. Não tem visão do todo. É alienado em relação ao processo. Então, a primeira etapa para você ter pessoas alinhadas com valores e virtudes é você dar a todas elas uma visão do todo, uma visão do processo, uma visão de quais são os valores, as virtudes que aquele sistema deseja cultivar. É isso? Faz sentido, gente, o que eu estou falando. Então, vamos em frente. Heresia da separatividade. Isso é uma coisa... É um nome estranho, né? Mas é o que a tradição oriental chama de egoísmo. Ou egocentrismo. Que, em essência, são a mesma coisa. Se uma célula... Olha só a reflexão que eu quero fazer por você. Se uma célula, dentro do teu organismo, pensa só nela mesmo, em fazer aquilo que todo animal que age só por instinto faz. Está pensando só nisso. Em sobreviver e reproduzir. Mesmo às custas do sangue de um semelhante. Estou falando da célula. Qual é a célula que faz isso no teu organismo? Que ela sai comendo todas as outras, pensando só na sobrevivência dela e na procriação dela. Que célula faz isso? Câncer. A célula cancerígena. Ela é tão egoísta que ela mata todas as outras para se nutrir e procriar. A célula cancerígena mata até o organismo do qual ela se alimenta. E ela morre junto. É assim ou não? Agora, vamos imaginar isso dentro de uma empresa. Vamos imaginar que isso seja uma empresa. Uma célula cancerígena dentro da empresa. O que seria? Seria uma pessoa egocêntrica, que só pensa em si, que a empresa é descartável para ela? Os valores para ela significam nada? O que é importante para ela é como eu tiro o maior proveito possível dessa empresa fazendo o menor esforço possível. Esse é o pensamento do egoísta. Ele não está nem aí para o colega. Dane-se o colega, dane-se o chefe, dane-se a empresa. Estou pensando no meu. Quem aqui já ouviu? Não vou me matar para enriquecer o patrão. Está vendo que eu não vou me matar para enriquecer o patrão, para encher o patrão de dinheiro? Gente. O cara não tem a noção do todo. Ele não tem uma visão de que, se o barco está furado e ele diz, não fui eu que fiz o furo. O barco afundou e ele morre também. Existe uma frase do Tolstói, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Como assim, meu cara? De toda vida que há numa floresta, a única coisa que o sujeito vê é lenha para queimar na fogueira dele. E para mais ninguém. O problema é que a gente muitas vezes vê o egoísmo, minha amiga Lai, em coisas grandes. Ah, o egoísmo, tem muito egoísmo na África. A fome na África não é a falta de alimento, é o egoísmo. A razão da corrupção no Brasil é o egoísmo dos políticos. A gente acha que só tem relação com coisas grandes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você vem num carro. E aí vem um acidente ali na frente com um corpo no chão. É uma mulher. E o carro é a cor, o modelo e o ano do carro da sua esposa. Dá um frio na espinha, né? Dá um susto. Aí você se aproxima. Vê que não é a sua esposa. O que é que normalmente acontece? Graças a Deus. Como assim, meu irmão? Quer dizer que se a morte foi do outro, pode? A gente não quer que nenhum parente morra. A pessoa próxima, a gente gosta. Mas você fica aliviado por ter visto a morte de outra pessoa? Não faz sentido. Mas a gente faz isso, não faz não? De vez em quando. Coisas parecidas com isso. Será que a gente não faz pelo menos apertar o botão do elevador para subir rápido, mesmo vendo uma pessoa apressada para chegar e você está com um pouco mais de pressa? E aí você aperta o botão fechando a cara da pessoa, porque você não quer esperar. Isso não é egoísmo também, não. Então a gente precisa começar a pensar que egoísmo não está só em coisas grandes. O egoísmo está nas pequenas coisas, naquilo que a gente faz diariamente com um colega. Você está com um chocolate aqui, aí você abre e escuta os passos do colega lá no corredor, enfia todo na boca de uma vez. Pois é. Mas são essas coisas que a gente acha que não tem efeito de nada. Mas se a gente pensar que tudo é sistêmico, será que não tem efeito mesmo? Será que isso não repercute, não reverbera? Reverbera. Né? Então, isso aqui é o mal de todo o mundo, segundo a tradição oriental. É o mal de todas as coisas. Me digam uma coisa ruim no mundo que não tenha por trás o egoísmo? Ou o egocentrismo? Eu achar que tudo é por minha causa? Fulano de tal fez aquilo de propósito, só pra me atingir. Tem gente assim ou não? Como assim, meu cara? Você acha que tudo diz respeito a você? Será que a pessoa não pode ter feito espontaneamente ou sem maldade? E aí você está começando a alucinar, achando que tudo diz respeito a você? Quando a gente começa a achar que tudo diz respeito a nós, a gente pode cair num lugar perigoso chamado vitimismo. Poxa, não prospero por causa disso. Poxa, não fui promovido por causa de fulano de tal. Pô, levei a culpa por causa de fulano. Fulano fez tal coisa e me prejudicou. Aí você começa a cair nesse lugar perigoso chamado vitimismo. Não estou dizendo que fatalidades não existem, né? Mas você atribuir culpa a tudo impede o teu progresso moral. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Enquanto você fica transferindo a culpa, foi por causa de fulano, foi Beltrano que fez isso, foi não sei quem, você não assume a responsabilidade. Se você não assume a responsabilidade, você é uma criança. O teu nível de consciência está baixíssimo. Fica brigando por qualquer coisa. E aí eu te pergunto, pra vencer esse vitimismo, pra vencer essa falta de senso, de responsabilidade, qual é o nosso principal obstáculo? O que é que mais atrapalha uma pessoa? Ter o seu desenvolvimento moral. Ter progresso moral. Acabar com o vitimismo, assumir responsabilidade, parar de culpar os outros. Qual é o principal obstáculo? Você concorda que a imaturidade atrapalha o progresso moral, o crescimento, assumir responsabilidades, parar de culpar os outros? Quem é que normalmente faz isso? A criança. Porque é imatura. Naturalmente imatura. Agora eu pergunto a vocês, ninguém aqui conhece alguém que já está lá com seus 30, 40, ou quem sabe até 50 anos de idade, se comportando como criança? Fazendo picuinha, brigando por qualquer coisa? Cheio de vontades? Chorando por qualquer besteira? Botando a culpa nos outros? Ah, mas não fui eu. Não dependeu de mim. A culpa é do cliente. A culpa é do colega. Mas e o trânsito? Eu vou te dizer o que é que é isso aí? Isso aí é um escravo. Segundo uma escola filosófica muito interessante, que é o estoicismo. O que é que é o escravo? O escravo é aquele que, naquilo que depende dos outros, reclama o tempo inteiro. Naquilo que depende exclusivamente dele, não faz nada. Vou dar um exemplo. Digamos que o meu horário aqui fosse 10 horas. Eu saí de casa às 10 para as 10. Aí, aqui, tem um negócio que está interditado. Vocês viram? Digamos que, por causa da interdição, houve uma batida de carro lá atrás, aí está uma AMC cheia de cone, e eu já cheguei, faltam 3 minutos para as 10. Porque eu já saí de casa, faltando 10 para as 10. Está tudo engarrafado. Porque gerou a interdição, gerou um engarrafamento, o engarrafamento gerou uma batida de carro, e esse acidente de trânsito gerou um engarrafamento ainda maior. Eu estou a 1,5 km daqui, faltando 3 minutos para começar o meu horário, e eu estou lá. Poxa, mas essa prefeitura inventa de fazer obra agora. Poxa, mas esses carros aqui também, como é que pode? A mulher não sabe dirigir, bater no outro. Aí atrapalhou o trânsito todinho. Cara, percebe que eu estou reclamando só do que eu não tenho controle nenhum. Mas naquilo que dependia só de mim, que era sair meia hora mais cedo de casa, não fiz nada. Isso é um escravo. Escravo de quem? Da imaturidade. Aí eu pergunto, existe gente dentro das empresas com esse tipo de atitude? Conhecem alguém assim? Eu ouvi alguém dizer, só o meu vizinho, eu não. Pois é, gente, a gente precisa começar a olhar isso dentro de nós. Visão, já viram aquele lema da ISO 9000? Visão global com ação local. Então, eu tenho a visão de todo. Onde é que eu estou inserido? Tá, mas e eu? No que é que eu estou agindo em mim para aportar valor onde eu estou inserido? Que tipo de valor eu estou aportando? As coisas valem o quanto servem. Isso daria umas outras duas palestras. Mas as coisas valem o quanto servem. Quer só um exemplo? Não é à toa que o ser, para aqueles que creem, que mais serve no mundo é o ser mais poderoso. Você acha que é fácil a vida de Deus, controlando os pensamentos, orações e rezas de todo mundo? Manter o equilíbrio entre os planetas. É quem mais serve. Mas vamos aqui para uma situação mais próxima de nós. Olha para a história humana e ver quem foram os maiores líderes da história humana. Foram os que tinham mais dinheiro? Foram os que mais serviram. Os caras mais ricos do mundo, da história humana, você não sabe nem quem são. Mas se eu falar aqui, Mahatma Gandhi, você sabe quem é e o que ele fez. Se eu disser Jesus Cristo, você sabe quem é e o que é que ele fez. O que é que essas pessoas fizeram? Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá. O que é que fizeram? O que é que elas têm em comum para terem arrebanhado tantas pessoas? Serviram. E aí eu te pergunto, você vai na geladeira da sua casa, tem um monte de coisa que não presta, o que é que você faz? Joga tudo fora. Por quê? Porque não serve mais. Você vai lá no seu guarda-roupa, se você for como eu, tem que trocar o guarda-roupa uma vez ou duas por ano, porque vai, volta, vai, volta. Aí tem roupa que não serve mais. E quando não serve, o que é que você faz? Podor, dá para a qualidade, dá para alguém. Por quê? Porque não serve. Você tira de lá. Não tem mais valor para você, porque não serve para você. Então não tem mais valor. As coisas têm valor à medida que servem. Nós também. Nós, seres humanos, também. E o que nos impede é a imaturidade, é o heboísmo, é o ecocentrismo, pensar só em si mesmo. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Dois fotógrafos que foram fazer uma expedição na Amazônia para fotografar animais. E aí, lá pelas tantas, estão lá no meio da Amazônia, um vê uma onça pronta para dar o bote. Há um quilômetro e meio, mais ou menos, de distância, mas já olhando fixo para eles. Quando a onça percebeu que eles notaram, ela partiu. E aí, um já se ajoelhou, entregou a toalha, jogou logo a toalha, ai, nós vamos morrer, meu senhor me perdoe, não sei o que lá. Aí o outro começou. Se alongando, puxando aqui os pés, amarrou os cadastros do tênis, aí o outro que estava lá, rapaz, tu está ficando louco, tu está vendo que a gente não consegue correr nunca mais do que uma onça dessa? Uma onça com arretar 60 km por hora? Tu não vai nunca conseguir correr mais do que essa onça? Aí, olha, nada pessoal, mas eu não preciso correr mais do que a onça, eu só preciso correr mais do que você. Está tudo resolvido. Quer dizer, eu não come ou dois, a onça vai parar no primeiro que ela pegar, então o cara não precisa correr mais do que a onça. Bom, uma solução criativa, mas muito pouco solidária. Se eu tivesse um pensamento mais altruísta, iria imaginar, amigo, como é que a gente faz aqui para subir numa árvore, fazer alguma coisa, vamos pensar aqui como é que a gente se livra os dois da onça. Então, são essas questões que às vezes a gente não se apercebe, passa o dia e não se apercebe. E o principal obstáculo é o nosso nível de consciência, que ainda está baixo. O tempo de relógio, o tempo biológico, não tem nada a ver com maturidade. Maturidade não é aquilo que se aprende com o tempo, como as pessoas dizem. A experiência vem com o tempo, a maturidade vem com o tempo. Não, não, não. A maturidade vem com a experiência e o aprendizado, com essas experiências. Porque tem gente que não aprende nunca. As coisas se repetem na vida dela e ela está sempre culpando alguém, não assume nunca a responsabilidade, não cresce. O nível de consciência continua baixo. Por que é que uma mãe consegue separar o conflito entre duas crianças que estão brigando por um ursinho? Porque aquele ursinho não é mais objeto de interesse da mãe, o nível de consciência dela está mais alto, ela não quer ursinho, senão ela estaria brigando com os filhos também pelo ursinho, né? Então, ela não tem mais interesse naquilo, então ela consegue dirigir o conflito. Aí percebe que muitas das coisas que a gente enfrenta no dia a dia, briguinhas tolas, é o nosso nível de consciência que está baixo, a gente está brigando por coisa que não tem nada a ver. Só para tentar prevalecer a nossa vontade, o nosso desejo de vencer aquele conflito, a nossa consciência está baixa. Normalmente, quem tem essa consciência mais baixa, que tem isso como um obstáculo muito grande, é uma pessoa conflituosa, briga por qualquer coisa, reclama de tudo, e não assume responsabilidade. Chegar no horário é responsabilidade? Acho que é cumprir um protocolo. Responsabilidade é outra coisa, a responsabilidade, na minha visão, é quando você comete um erro e assume. Ou mesmo que você não cometeu um erro, mas se você foi afetado, de alguma maneira você concorreu para aquilo ter caído no teu colo. A questão é, não interessa o culpado, vamos resolver. O que resolve um problema é aplicar nele uma solução viável. Isso é o que resolve o problema. Encontrar o culpado não resolve nada. Faz sentido? Então vamos lá, vamos avançar aqui nas ferramentas. Bom, eu coloquei aqui uma ferramentazinha que eu gosto muito de falar, porque durante os anos 60 construiu-se muito uma rivalidade entre empregado e empregador, mas isso também com base egoísta, interesses próprios, muitos sindicatos, partidos políticos se aproveitaram disso para poder crescer politicamente, colocando uns contra os outros. E aí eu assumi para mim a missão de pacificar essa relação. Vocês concordam que empregados e empregadores têm famílias? Tem, né? Vocês concordam que empregados e empregadores fornecem força de trabalho para as empresas? Às vezes o entregador oferece três vezes mais força de trabalho para a empresa do que o empregado, entendeu? Quem já fundou uma empresa sabe como é o começo. Você é normalmente o primeiro que chega, o último que sai, trabalha 14 horas por dia. Então eu posso dizer que empregados, empregadores, ambos fornecem força de trabalho para a empresa, força de trabalho, e em troca, o que é que essas empresas devolvem em troca dessa força de trabalho? Salários. Vamos chamar de salários pro labore também, vamos chamar de salário o lucro também, dividendos. Porque essa recompensa, ela é proporcional, né? Você trabalha oito horas por dia, não tem risco praticamente nenhum com o dinheiro que está envolvido lá no negócio. é justo que você tenha exatamente o mesmo salário, o mesmo dividimento de quem muitas vezes colocou as economias de uma vida inteira, trabalhou 24 horas por dia durante anos inteiros para poder construir uma empresa e fornecer o emprego que você tem. Será que é justo você ganhar a mesma coisa? É justiça? Eu creio que não. Porque o teu risco é se a empresa acabar, eu vou ali, levo meu currículo e procuro outro. Mas quem colocou lá as economias de uma vida inteira, investiu tudo, se for alguma coisa perder, perder o quê? Perdeu tudo. A perda é muito maior, o risco é muito maior. O empreendedor, tem um vídeo meu, na... Eu não disse aqui, né? Mas assim, eu sou muito ativo nas redes sociais. Instagram, tem que você dar uma olhada depois, Charles F. Sousa. Eu tenho 170 mil seguidores, eu acho. Então, muita gente gosta de ouvir as doidices que eu digo por lá. E uma delas é que o empreendedor, ele é um inconformado que ao invés de reclamar, resolveu agir. Mas para isso, ele tem que lidar muitas vezes com as pancadas dos credores, fornecedores, clientes, funcionários. Então, esse cara lida com coisas muito mais complexas do que aquele que chega 8 horas, sai às 17 horas e espera a sexta-feira chegar para gritar Sextou! Então, isso aqui é proporcional ao risco, ao empenho, à força de trabalho, à capacidade, a tudo aquilo que é colocado, todos os motores, todos os recursos internos e externos que são colocados lá. É proporcional. Mas até aí está tudo bem, não está? A gente concorda que as famílias geram força de trabalho para as empresas, tanto empregados como empregadores. E o retorno é esse, certo? Só que eu recebo o meu salário, eu recebo o meu dividendo, o meu prolabore, seja lá o que for, eu vou para o consumo. Consumo aonde? Nas empresas, que inclusive pode ser a minha. Eu posso ser proprietário de uma empresa e eu mesmo consumir. Como? Vou lá e faço a retirada de produtos para a minha casa, seja lá o que for. Não vou dizer que eu vou pegar um compressor e botar na minha sala, mas sei lá. Quem vem de moda, por exemplo, pode pegar roupa, aquilo tem que ser descontado. e aquilo é prolabore. Estou consumindo na minha própria empresa. Esse é o fluxo real. em troca desse recurso que é mandado para cá, as empresas devolvem bens e serviços. A minha pergunta é bem simples. Vocês concordam que essa relação é de dependência total? um depende do outro, a empresa depende das famílias, as famílias dependem da empresa, independente de ser empregado ou empregador? Se todo mundo fosse empreendedor, não tinha negócio. E se todo mundo fosse só querer trabalhar com subsistência, você não teria superávit de produção, não teria ganhos de eficiência, não teria nada disso. Então, essa relação, vocês concordam, que é de dependência? Pois eu vou encontrar uma palavra melhor do que dependência. Eu acho que essa relação, ela é colaborativa. Eu colaboro com o todo do qual eu dependo. Eu colaboro com o todo complexo do qual eu dependo. A minha existência depende daquilo. então a gente precisa começar a parar de pensar nessa tolice de que eu vou trabalhar para enriquecer o patrão? Eu vou dar o algo mais porque meu patrão não merece? Eu não estou ganhando nada com isso? Como não está ganhando nada com isso, meu irmão? E o teu progresso moral? Tu não está fazendo por ti, não? Cadê o senso de dever? Porque isso é uma coisa que hoje o mercado percebeu é melhor você contratar uma pessoa que não tem muita capacidade técnica e treinar do que você trazer um grande técnico com mau caráter porque esse cara pode entrar na empresa e sabotar. Botar todo o time para perder a serenidade ou vocês acham que uma pessoa de difícil convivência uma pessoa intolerante egoísta é fácil conviver quem que aguenta conviver com uma pessoa que só pensa nela o tempo inteiro aí a empresa traz um cara desse e conta para trabalhar do teu lado vai ficar feliz a empresa permite que o sujeito seja mau caráter aproveitador um bonachão metido a espertinho está trabalhando contigo do teu lado da mesma sala tu fica satisfeito com isso? é fácil conviver com uma pessoa dessa? então as empresas começaram a perceber que o que deve vir em primeiro lugar é o bem estar do grupo do todo e não um indivíduo só o sujeito era da área comercial e ele era responsável por 30% do faturamento da empresa ele trazia 30% do faturamento da empresa atribuição treinar os outros mostrar como é que ele fazia porque é que ele conseguia fechar tanto negócio porque é que ele conseguia trazer tanto faturamento nunca deu um passo nessa direção arrogante presunçoso cheio de empáfia nunca ensinou nada a ninguém o pessoal tinha até medo de falar com ele o próprio dono da empresa tinha medo de falar desse sujeito e eu fui lá falar desse assunto a primeira coisa que eu perguntei o que é que nós todos estamos fazendo aqui por que é que nós viemos pra cá hoje essa pergunta eu fiz lá até poderia ter feito aqui mas eu achei que o tempo era curto isso daria uma discussão longa só que quando eu fiz a pergunta sabe o que ele respondeu? ele foi o primeiro que respondeu logo de supetão ninguém aqui quer admitir mas todo mundo só tá aqui por causa do dinheiro oxi o cara falou por todo mundo quem disse meu caro quer dizer que as pessoas não podem ter outras pessoas em casa esperando que você tenha um bom desempenho que você tenha progresso na carreira porque elas dependem disso pra poder ter uma vida tranquila em paz em segurança todo o time desmotivado moral baixa isso afeta o desempenho do time porque tem um sujeito que é presunçoso cheio de privilégios cara você não pode dar privilégio pra uma pessoa que é arrogante que ela o cara vai ser beneficiado porque ele tá mostrando um comportamento que é indesejável ele vai ser premiado por isso só porque ele tá trazendo grana eu tenho um método chamado método Slim e é isso que ele faz ele implanta valores virtudes e sabedoria e olha quanto que isso impacta os números da empresa a gente tem lá um software um BI que ele cruza DRE e balanço gerencial e gera um painel de desorientificadores que o empresário tem 10 minutos ali na visão geral de raio X da empresa dele é assim que a gente mede o impacto dessas ações que a gente implanta e eu disse pra ele esse cara vai atrapalhar o jogo e esse cara pode te roubar 45 dias depois ele me manda uma mensagem no Instagram sabe aquele cara Charles me roubou meio milhão de reais aquele que tu mandou eu demitir não demitir e ele foi embora e ele deu um jeito e eu nem consigo assinar a justiça porque o cara fez bem feito mas eu sei o que é que ele fez e quanto ele levou ele me levou meio milhão bom vou nem falar vou nem discutir se saiu o cara ou barato porque só o simples fato desse cara ter saído de lá talvez meio milhão ele tenha pagado um preço baixo pra não ter mais aquele sujeito dentro da empresa vou nem entrar nessa discussão mas percebe que se ele tivesse incorporado a ideia de ter dentro da empresa um núcleo sólido de valores contra os quais ninguém tem o poder sozinho de romper ele teria botado esse cara pra fora não botou porque continuou mantendo privilégios porque ele estava trazendo faturamento será que compensou bom pelo tom que ele não mandou mensagem não compensou perceberam que não vale a pena pensar só no caixa pensar nas pessoas não como meios mas como fins antigamente era assim as pessoas eram recursos humanos não é isso que o mercado entende hoje as empresas mais avançadas tem um outro nível de consciência as pessoas são pessoas não são recursos né existe uma ferramenta interessante chamada cinco forças de porta é sobre ela que eu quero falar aqui nos minutos que me restam mas vai dar tempo aí ele vai dizer o seguinte que uma das coisas que afeta a empresa é a rivalidade entre os concorrentes pessoal aí que é do comercial eu pergunto a rivalidade dos concorrentes afeta desempenho se são numerosos né não existe uma rivalidade não não existe briga de preço não existe briga por cliente não existe nada disso é tudo em paz eu acho que não é muito em paz não eu acho que tem rivalidade e quanto maior é essa rivalidade quanto maior é essa disputa entre os concorrentes maior é a tendência de você ter rentabilidades baixas essa é uma das forças que segundo o Porter afetam o desempenho a rentabilidade a lucratividade a remuneração dos colaboradores mas enfim rivalidade segundo o Porter não sou eu que estou dizendo afeta desempenho afeta a remuneração afeta a lucratividade afeta a rentabilidade outra força que ele diz que afeta também é ameaça de produtos substitutos bom o pneumático ele tem lá eu não sou especialista não conheço seguimento mas o pneumático ele tem uma função e é tão interessante porque me parece que ele só consome energia na geração ele não consome não consome energia na entrega não é isso? interessante argumento e tal mas existem outras fontes de energia não pneumáticas que fazem aquilo que o produto que vocês vendem faz? existem substitutos? não sei aí você que é especialista no mercado você que tem que pensar isso o que o Porter está dizendo aqui para mim é o seguinte que se tem substituto você tem um concorrente que pode ser um substituto direto ou indireto um outro produto uma outra tecnologia uma coisa completamente diferente mas que substitui o emprego e entrega aí tu chega com um preço mais alto e não tem uma contrapartida para aquele preço ser mais alto porque o cliente não vai comprar você pode ter um preço mais alto e o cliente ele paga esse preço mais alto mas se ele tiver a certeza que ele nunca vai perder dinheiro contigo mesmo pagando mais caro porque ele sabe que tu entrega o que prometeu que ele não vai ter uma planta paralisada que ele não vai ter um atendimento lá ruim que vai tirar paciência serenidade que vai botar uma operação que atrapalha o dia dele para ele poder receber a manutenção que tu oferece olha quantas quantas questões a gente pode levantar baseado só nisso aqui e aí é uma força só né são cinco então vamos lá poder de negociação do cliente quando é que o cliente tem poder de negociação quando o cliente é grande ele tem muitas opções agora digamos que tu tem de fato um diferencial que tu chega para o cliente o seguinte olha comigo se você pagar tal preço eu te entrego tal coisa e ninguém faz isso como eu ele já perdeu um pouco um pouco o poder de negociação porque o teu cliente compra lucro o produto que ele compra de ti é lucro ficou claro isso? que ele compra lucro o que é que ele quer? ganhar dinheiro com o teu produto então se o teu produto oferece um diferencial que faz com que ele ganhe mais dinheiro ou pelo menos não tenha prejuízo significativos ele não vai negociar muito contigo ele vai perder poder de negociação porque ele sabe que o seguinte poxa não dá pra negociar com esse cara que só ele faz isso só ele me entrega do jeito que eu preciso só ele garante a lucratividade que eu tenho se eu trocar com o outro é um risco se eu troco pelo outro o outro pode me deixar na mão e aí eu vou ter um prejuízo enorme aí ele perde poder de barganha mas se tu não tem esse diferencial se tu não tem nenhum diferencial seja de preço seja de eficiência seja de garantia ele vai barganhar contigo e ele vai fazer aquilo que a gente chama de ditadura do intermediário o que é a ditadura do intermediário ele pega 4, 5 vendedores de 4, 5 marcas diferentes e diz bora quem dá quem dá menos e fica fazendo um leilão pra baixo barganhando isso com todo mundo ameaça de entrada de novos concorrentes eu acredito que todo negócio que envolve muita tecnologia e uma planta muito sofisticada já tem naturalmente uma barreira de entrada que é a barreira de capital a barreira de tecnologia conhecer dominar o mercado saber como é que vende aquilo saber como é que produz quantas barreiras são quais são essas barreiras tem gente de olho nessas barreiras surgiu alguma tecnologia nova que pode romper essa barreira e de repente a gente ter um número enorme de rivais aqui dentro questões que você tem que estar atento né e mais poder de negociação dos fornecedores se o teu fornecedor ele é grande demais se o teu fornecedor ele é poderoso demais e aquilo que tu compra dele é insignificativo no orçamento dele ele vai te estar prestes pra ti e acabou tudo isso aqui gera adaptatividade quanto mais você entende quais são as forças que atuam no teu negócio mais você consegue se adaptar imagine você agora como uma peça tão fundamental quanto o teu líder quanto o teu subordinado quanto o proprietário o acionista o fundador você é tal e qual qual seria a reação natural de uma empresa diante dessas circunstâncias aqui analisando os valores da empresa a cultura e o desempenho o resultado que é entregue vamos lá nós temos aqui essa figura o sujeito ele tá bem aqui perto do zero ele nem entrega resultado e nem veste a camisa da empresa é um arrogante um prepotente indisciplinado rebelde tá nem aí pra cultura da empresa ele tá lá embaixo e nem entrega resultado como é que você resolve esse cara aqui não entrega resultado não sabe trabalhar e ainda é um egoísta prepotente rebelde como é que você faz como é que você lida com um cara desse tá fácil de resolver né esse aqui tá muito fácil de resolver ua meu filho não tem sentido o cara tá prejudicando todo mundo e ainda não entrega nada de resultado não tem como manter um cara desse acabou aí você tem esse aqui o cara é engajado ele é empolgado ele gosta da empresa ele é animado ele é um alto astral ele gosta de todo mundo ele tá com a energia em alta mas ele não entrega resultado ele tem todos os valores e a cultura ele não entrega resultado o que é que você faz com esse cara? acabou é um tesouro o cara tá empolgado ele tem valores ele tem caráter você treina a parte técnica você treina nós vimos isso aí agora há pouco aí eu te pergunto e esse cara tá engajado tem valores bom caráter alto astral e entrega muito resultado o que é que você faz com ele? você multiplica esse cara o que você quer é que todos sejam assim o ideal é que você observe o que é que esse cara tem e você multiplica esses valores que ele tem dissemina isso pra que todos sejam assim também não porque você quer produtividade porque o nosso assunto não é produtividade nosso assunto é proatividade é diferente uma pessoa que faz tudo aquilo que se espera dela no horário certo entrega tudo na quantidade certa ela é produtiva produtiva mas você não quer essas pessoas aqui como meios você quer ela como fins em si mesmas então você não quer multiplicar esses valores que essa pessoa tem simplesmente porque vai gerar mais produtividade eficiência na empresa não é porque todo mundo ganha junto o time ganha junto as pessoas ganham junto crescem junto e aí você começa a ter um organismo com senso de unidade eu pertenço a essa unidade eu pertenço a isso eu sou peça importante aqui dentro isso é que é senso de unidade então você multiplica não é por interesse de desempenho é por interesse de ganho coletivo porque as empresas que hoje estão se diferenciando são aquelas que se enxergam como um organismo em que cada parte tem a mesma importância no desempenho do todo tanto quanto cada célula tem importância para o desempenho do seu organismo isso é que é pensamento complexo percebeu? ficou melhor agora o entendimento do que é pensamento complexo? agora eu te pergunto e esse cara? ele entrega muito faturamento entrega muito resultado entrega muito resultado mas não está nem aí para a cultura da empresa ele é um rebelde ele é um presunçoso ele é um arrogante um prepotente pisa todo mundo não está nem aí para ninguém ele só quer fazer o dele entregar muito resultado porque ele é comissionado por isso e a visão dele é ganhar dinheiro e ele não está nem aí para os outros que se dane a empresa que se dane o dono que se dane os meus colegas todos que se dane o fornecedor eu só quero é faturar alto entregar muito resultado porque é isso que garante que garante o meu a minha comissão é bom para esse cara é bom para a empresa? pô, mas ele entrega muito resultado ele traz muito faturamento é bom para a empresa? sim ou não? para a empresa sim é bom para a empresa? então a empresa não se importa com todos os outros colaboradores mesmo sabendo que esse cara faz mal a todo mundo que se dane os outros eu só quero saber do meu caixa a melhor opção disponibilize para o mercado torça para que ele vá para o seu concorrente mais moraz porque meu filho é isso que nós estamos tentando fazer entender aqui você pensar no dinheiro que esse cara está trazendo se você for pensar só em termos de resultado você está pensando pequeno porque você está dando privilégios a um sujeito que pisa em toda a tua equipe cara e ele é mais importante do que a tua equipe inteira? não pelo senso de unidade qualquer um que esteja ferindo essa unidade é um agressor externo tem que ser expulso é claro que você tem que ter cuidado o cara traz muito resultado se eu botar ele para fora amanhã pode ser que esteja um problema mas você tem que ter um planejamento para não para colocar o bem-estar do grupo do todo em primeiro lugar para não beneficiar exclusivamente um por um interesse egoísta e pequeno o faturamento que ele traz talvez ele saindo o faturamento talvez até aumente porque pode ser que ele esteja impedindo o desempenho dos outros e aí com tudo isso nós chegamos nessa questão o que é que é protagonismo a gente já viu que entregar tudo o que se espera dentro do prazo cumprindo horários é produtividade e protagonismo é o que? protagonismo ele ocorre quando? o que é que ele é? ele é a qualidade daquele que entrega mais do que se espera dele não por obrigação mas por dever ele pensa mais no grupo e quando ele começa a pensar mais no grupo e no benefício que ele aporta ao grupo ele se torna líder naturalmente e todo líder é lembrado as pessoas que você mais lembra na história que tiveram os trabalhos mais significativos na história não foram os mais ricos os que mais tinham dinheiro mas os que mais serviram ou não é? protagonismo é isso servir a um todo complexo gerar um comportamento típico ser responsável isso é que é protagonismo fora disso é produtividade você pode ser produtivo e ser um crápula você pode ser produtivo e fazer mal para a organização onde você trabalha faz sentido? e inovação nós falamos em toda essa conversa que nós tivemos até agora foi para definir essas duas coisas eu teria outra palestra só para falar da definição de inovação mas como só me restam dez minutos eu vou direto ao ponto o que é inovação? toda ideia ou prática nova que melhora a vida das pessoas no ecossistema em que foram inseridos então quando eu trago uma ideia nova e ela não melhora a vida de ninguém dentro da empresa isso é inovação? nada não melhora a vida de ninguém não alterou nem que contribuir você só arranjou as coisas para fazer tudo como era antes não melhorou a vida de ninguém isso não é inovação aí eu trouxe uma ideia ou uma prática melhorou a vida de alguém? não não é inovação a inovação para se supõe aportar valor a vida das pessoas tudo que é material seu e meu em algum momento vai ser tomado você concorda com isso? você concorda que até o seu corpo físico vai ser devolvido para a terra daqui a uns anos? nós não falávamos agora há pouco que daqui a cem anos nenhum de nós vai estar aqui? aliás, não sei tanto tecnologia mas em algum momento até o corpo físico nós vamos devolver para a terra de que é que qual é o valor que tem todas essas essas riquezas que alguém produz à custa do sofrimento de outro da indignidade do outro do sangue do outro da vida do outro você construiu um monte de riqueza que você não leva você não leva nem a roupa que você aliás, você nem escolhe a roupa, né? não diz o seu inteiro é outra pessoa que escolhe nem a roupa que tem esse direito não leva nem teu corpo físico a consciência vai embora e sabia que tem uma pesquisa interessante de uma pesquisadora chamada Elisabeth Kluber-Ross ela é tanatologista ela cuida de ela faz cuidar dos paliativos é uma pessoa que está com câncer terminal já perde de morrer não tem mais jeito ela vai cuidar só só os paliativos mesmo ela tem estatística publicada sobre isso as pessoas que eram muito materialistas que tiveram uma vida muito voltada só para acúmulo de riqueza com egoísmo enricando a custa do sofrimento e da indignidade do outro essas pessoas na eminência da morte a consciência se evade ela não fica porque ela não suporta a ideia de ter tido uma vida viu se evade através de um coma ou através de uma amnésia uma tendência um Alzheimer que ataca na fase terminal do câncer ou da doença terminal mas a consciência não fica até o final já as pessoas que tinham uma vida com um senso de propósito maior de que serviram de que fizeram o seu papel de que fizeram aquilo que isso correspondia com os seres humanos com o caráter ética essas a consciência acompanha até o último suspiro isso é que é protagonismo fazer as coisas por senso de dever e não porque eu quero receber uma recompensa por lá nem adestra cachorro se adestra mais hoje com dano petisco vocês já sabiam disso? que hoje estão utilizando mais a inteligência do cachorro para saber que o cachorro tem que defender o dono por avô e ele começa a entender isso é nem o petisco é mais utilizado aí você quer fazer isso com pessoas estimular a competitividade através daqueles negócios que o pessoal chama de gamificação cara eu fiquei horrorizado quando eu tive contato com isso gamificação que é você manda as missões no whatsapp da pessoa do grupo aí tem que cumprir tal coisa você faz pelo celular algumas coisas faz não sei o que lá quem ganhar tem uma recompensa de tanto cara isso é petisco uma empresa inovadora é uma empresa que no final do processo você tem produtos e serviços bem feitos e pessoas bem as pessoas terminam bem no final do processo se a tua ideia a tua prática é nova e ela não traz bem estar um ganho real de qualidade de vida para as pessoas não é inovação toda a nossa conversa foi para chegar nisso toda a ideia ou prática nova que melhora a vida das pessoas no ecossistema que a gente está inserido proatividade essa é a criade vocês já devem ter visto essa ferramenta chama de chá conhecimento habilidades e atitudes atitude fraterna pensar no todo abandonar o egoísmo crescer nas virtudes isso é que é é o que gera competência nós temos isso dentro de cada um de nós a gente busca aquilo porque tem admiração então se o teu líder se o teu chefe aquela pessoa que está à frente no seu trabalho te gera admiração seguramente você vai olhar para ele e vai dizer eu quero ser igual a você por hoje era isso muito obrigado a todos um grande abraço e até a próxima